Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos com o jogo novo trata-se de One Military Camp o jogo foi lançado agora acho que dia 2 de março já queria começar o vídeo aqui agradecendo a be light Studios né que mandou para mim uma aqui do jogo um dia antes de ser lançado mas infelizmente eu tava meio atarefado e não pude prestigiar o jogo de qualquer maneira muito obrigado aí pelo reconhecimento né ao canal né porque eu nem solicitei aqui e me foi enviada então por esse motivo eu acho muito mais do que justo apresentar o jogo para vocês e aí vocês me dão o feedback e conforme o feedback de vocês a gente faz uma série né eu tô aqui só para apresentar mesmo a parte inicial do jogo tá eu fiz o tutorial aprendi um pouquinho aqui sobre o jogo para passar para vocês né então vamos lá é um é um o que que é o One Military Camp é um Tycoon né do mais basicão o possível aí dos Tycoon é de um acampamento militar né onde você prepara os seus soldados para conquistar territórios essa é é o máximo que eu posso que é resumir o jogo para vocês beleza então eu vou começar um novo jogo aqui vambora tá New Game o jogo está em Early Access tá mas a campanha dele tá completa tá então ainda não existe o modo sandbox mas a campanha você consegue jogar muitas horas tá tem muitas horas de jogo garantido beleza então vamos jogar aqui na campanha e vamos ver aqui a a cutscene inicial aqui para vocês meio que entenderem qual que é a pegada do jogo vamos começar aqui nosso jogo aqui então já que é militar o nome perfeito para nossa base seria o dedão tá não dá para colocar mas então dedão também é dedo quem é do meio militar aí entendeu vai ter uma cutscene aqui vocês vão entender mais ou menos que acontece Por chat mais 30 minutos mais uma 3 mais um hoje E Gü ہ é o quê? eu E hoje Deste o quê? E Perfeito, como vocês viram aí na cutscene, né, o país, né, a terra aqui atual, ela está sendo avassalada aí por um regime fascista, né, entre aspas gigantescas aqui, tá, por quê? Porque ali dá pra ver que tem propaganda, né, que é um dos principais fatores aí, né, que é aqueles robôzinhos soltando os panfletinhos, né, tem austeridade de recursos, né, onde o povo não fica com quase nada, né, então é um regime bem limitador ali, e a gente é a última base militar da resistência contra esse sistema. Aqui tem o classicão sargento de filme americano, né, que fala que a mãe dele chama ele de sargento, o pai dele chama ele de sargento, então você tem que chamar ele de sargento também, né, o jogo está em inglês, tá, ainda não tem em português, mas não atrapalha muito não, tá, porque não tem muito diálogo não, então eu vou dar um skip aqui na parte do diálogo, não tem muito o que ver não, tá, e vou dar um skip também na parte do tutorial aqui, ó, você vai ver que vai explodir lá em cima ali, ó, que seria a parte do tutorial. Beleza, sargento Hawkins, muito obrigado pela sua ajuda, e o jogo começa, tá, a partir daqui, é, eu não vou dar pausa, tá, porque dar pausa nesse jogo aqui, principalmente aqui no início aqui, é besteira, tá, porque você precisa que o tempo vá girando, porque você vai recebendo novos recrutas conforme o tempo vai girando, tá, então pra começar essa aqui é o seu centro de recrutamento, e é nele onde vão ficar os recrutas, onde você vai poder analisar o que é melhor e o que é pior pra sua base, tá, se você aproximar aqui a tela aqui, ó, você consegue ver o sargento Hawkins ali, ó, aguardando pra fazer o recrutamento dos caras, tá, o jogo, ele tem gráficos muito parecidos com Evil Genius, né, trópico também, tá, mas é, é um Tycoon, tá, então, tipo, não tem como, é, é, colocar ele no mesmo, no mesmo balaio de outros, todos, porque todos são iguais, né, principalmente nessa parte, ó, já chegou um recruto aqui, tá, ele fica um tempo aqui aguardando pra ser analisado, só que já já a gente chega nele, tá, por enquanto, deixa eu apresentar pra vocês a HUD aqui do jogo, aqui na parte superior esquerda são os avisos, tá, do que que falta ser, do que que falta fazer, ou se tem algo pra ser feito, na parte superior é o nível da base, tá, na parte, aqui é a parte do dinheiro, quanto de dinheiro você tem atualmente e quanto tá entrando de dinheiro por dia na base, tá, o saldo é sempre por dia, aqui é quantos pontos de ciência você tem e quanto você tá gerando por segundo, no caso zero aqui, a população total, né, e ali embaixo ali separado por tipos de, de, de soldados, né, especialistas, aqui são as missões, já já a gente chega lá, essa parte inferior aqui são os painéis, tá, que mostra ali os tipos diferentes de, de painéis, conforme a base for crescendo você vai vendo melhor, tá, aqui é a visão normal, aqui é o painel de saúde, painel de moral, estamina, né, que é, é, estamina, energia, energia, é, eletricidade, né, manutenção, pra saber se as construções estão sendo consertadas, barulho, tá, que tem essa mecânica de barulho também, e assim por diante, aqui embaixo aqui, velocidade, aqui o dia, né, ele passa por aqui, daqui até aqui é o dia, aqui é noite e quando vira pro outro lado aqui, volta a ser dia de novo, tá, então é dividido entre dia e noite, esse painel aqui embaixo, tá, e na parte esquerda aqui são os menus de construção, tá, ó, tá chegando mais um recruta aqui, ó, ó lá, chegando de busão, uma recruta, né, na verdade, chegando de busão ali, é, aqui é a parte do menu de construção, onde é separado aqui por essencial, construção, energia, logística, treino, saúde, defesa, entretenimento e decoração, aqui são, é a construção de ruas e aqui é o menu de demolição, perfeito, aqui é o painel de recrutamento, onde você vê os, o que tem disponível pra ser recrutado, aqui é o menu dos soldados, né, onde você separa, você pode dar uma separada neles aqui, tá, aqui é o menu das construções, por enquanto só temos o centro de recrutamento, ó lá, a galera esperando aqui, ó, tá, chega uma hora que eles cansam, tá, então, é, tem um limite aqui de 8 nesse aqui, só que quando vai chegando mais gente, os que, os que estão mais antigos aqui, eles vão cansando e vão embora, tá, então tem que tomar cuidado pra você tá sempre analisando o que que tem de bom e o que que tem de ruim, pra você, é, contratar ele logo ou então dispensar pra livrar espaço pra você, tá, aqui é o painel de economia, né, aqui você pode ver tudo que tá entrando de dinheiro e tudo que tá saindo de dinheiro, por enquanto a única coisa que gasta dinheiro é contratar, né, tanto oficiais, né, de serviço quanto soldados, é, e aqui é o gráfico em pizza de tudo que, dos seus gastos, né, do que tem na sua base, e aqui embaixo é você pedir por um empréstimo que por enquanto ainda não temos nada, aqui é o menu de pesquisa, tá, onde você abre aqui as peças, também tá separado por essencial, energia, logística, treino, saúde e defesa, beleza, e aqui por último é o mapa mundi, que é onde a gente executa as missões e faz solicitações de recursos, empréstimos e outras coisas que vão sendo liberadas aos poucos, tá, logo de cara quando o jogo começa aqui, ele te dá, é, uma missão, né, então nós já temos uma missão ali, mas pra começar essa missão ainda deve-se passar por vários passos aqui na nossa base, e aqui é todos, são todos os territórios, né, que devemos passar pra chegar até o boss final aqui, que é esse cara aqui, tá, esses aqui são os generais deles, ó, essas duas mulheres aqui e esse maluco aqui, tá, até chegar no boss gigantão lá em cima lá, beleza, então tá apresentada aí a rede do jogo, muito simples, não tem muito o que ser explicado, e aqui nós já temos cinco recrutas aguardando, vamos ver se tem algum que é muito ruim aqui, ó, não tem nenhum que tem um traço vermelho aqui, tá, mas os recrutas aqui, ó, quando você clica neles, eles aparecem aqui, é, os status deles, é, separado por velocidade, força, inteligência e mira, né, precisão, né, o, aonde ele vai ser colocado quando ele for contratado, e se ele vai trabalhar no turno do dia da noite, e se ele vai ser um recruta, né, ou um oficial, tá, já vou explicar essa parte aí pra vocês, então vamos começar aqui com a parte da construção, já temos cinco recrutas, as cinco recrutas ali aguardando pra, pra, pro serviço militar, né, pra gente contratar eles ou não, certo, a câmera, ela é livre, tá, então você pode aproximar a câmera, girar, afastar a câmera, tá, então não tem problema, é, um, uma dica que eu já dou pra vocês aqui é logo no início, é, construam as ruas antes de fazer as construções, tá, pra você não se arrepender depois, então eu posso, por exemplo, puxar uma rua aqui, aqui, posso puxar uma rua aqui, uma rua aqui, tranquilo, tá, pelo que eu percebi até agora, é, as construções, elas tem no máximo três de tamanho, então se você distribuir, é, os quarteirões dessa forma aqui, ó, de três em três, vai dar bom, tá, não vai ter nenhuma construção, a princípio não vai ter nenhuma construção que vai te atrapalhar, ó, então tá separando aqui, ó, de três em três, e você pode ainda passar uma rua transversal aqui, ó, separando de três em três também, ó, aqui e aqui, tá, isso aqui é só, isso aqui se faz da maneira que você quiser, mas é só uma dica aí de que, por enquanto, três é mais que o suficiente, então o que a gente precisa pra fazer esse negócio aqui começar a funcionar, ó, já tem seis aguardando pra ser recrutado e tá chegando mais um, toda vez que você ouvir essa buzina, ó, essa buzina significa que chegou um novo recruta, tá, toda vez que você ouvir ela, chegou um novo recruta, então já estamos com sete ali de oito, já estamos com sete de oito, ó, tem dois aqui que tem traços negativos, ó, a Lindsay e o Mark, ela, é, perde 10% da motivação mais rápida, então eu já vou rejeitar ela, pode ir embora, e esse aqui é um glutão, ele precisa 14%, é, ele precisa de mais 14% de comida do que os outros precisam, então eu já vou rejeitar ele também, não quer dizer que sempre que um cara tenha traço negativo, ele vai ser ruim, tá, pode ser que ele tenha um traço positivo muito bom pra você no momento, então vamos rejeitar ele também, certo, então tem espaço pra mais três aí, então Marcelo, o que que precisa pra fazer funcionar, tá, vamos lá, vamos desde o começo, desde a parte lá em cima é o essencial, então nós precisamos de alojamentos, eu vou começar aqui com dois alojamentos, ó, vou pôr um aqui e um aqui, certo, esse lugar aqui vão ficar os recrutas que vão trabalhar, tá, nós precisamos do que? De alojamento de oficiais, então eu vou colocar aqui os alojamentos de oficiais aqui pra cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu tenho espaço aqui vaga para 6 oficiais e 14 recrutas, beleza? Aqui é uma casa um pouco melhorada, mas é pra instrutores, tá, depois a gente pode dar upgrade nessas casas aqui, não tem problema, aqui nós temos a cantina que é onde eles vão comer, então eu já vou disponibilizar aqui um espaço aqui na cantina, certo, que é onde eles vão se alimentar e a partir desse momento aqui eu já dou a dica pra vocês de fazer pelo menos dois centros aqui de pesquisa, ó, então eu vou fazer um pra cá e um pra cá, ó, dois centros de pesquisa, certo? Por que que eu tô colocando tudo desse lado aqui? Porque tem construções que fazem barulho, então por exemplo, eu coloquei a cantina aqui, então eu tenho que fornecer comida pra essa cantina, aqui na parte de logística aqui, ó, reparem que tem aqui a construção de manutenção que a gente precisa dela também, que é o cara que vai entregar os recursos, então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, o cara que vai entregar os recursos, tá, e a gente precisa do quê? De alimentação pra cantina, então aqui, ó, comida, dessa forma, e aqui clicando no armazém de comida, eu posso comprar a comida aqui, ó, comprei comida, vai vir o helicóptero entregar, aí percebam que isso aqui que tá fazendo aqui, ó, em volta é barulho, tá, isso aqui afeta diretamente as construções em volta que são afetadas por barulho, por exemplo, os alojamentos, só que é só quando o helicóptero vem entregar que você vai ter esse problema, tá, fora isso, é... não tem problema não, por que que eu coloquei aqui? Porque tá de frente já com o edifício que recebe esse material, e aí fora isso, o que que nós vamos precisar aqui? que vão precisar de energia, pode ver que tá tudo piscando, então eu vou colocar aqui, ó, na parte de energia uns três geradores, ó, um, dois, três, e vou interligar esses geradores com os postes elétricos, ó, clica aqui, um, dois, e aí clica nesse pra esse, e aí tá os três ligados, pode ver que tá num consumo de 33% todos ali, e aí eu vou espalhar essa energia agora, clico aqui e mando esse poste lá pra longe, ó, aí eu vou espalhar essa energia, os postes não afetam as construções, tá, então já vou sair colocando o poste aqui em tudo pra dar energia já pra toda essa área que eu construí aqui, ó, então um poste aqui, um poste aqui, um aqui e um aqui, dessa forma, então já tá tudo energizado aqui em volta, certo? já temos oito recrutas, vou dar uma pausa aqui e vamos ver o que tem de bom pra gente, ó, ó, que interessante, já tem dois aqui que tem traço, ó, de experiência na pesquisa, então ela, além dela ter um traço bom na pesquisa, ela também aumenta a força 25% mais rápido, são dois traços que não combam, tá, mas ela já vai servir como uma ótima pesquisadora inicial aí pra gente, então já coloco ela como pesquisadora, quando eu clico aqui, automaticamente ela já fica com o edifício de pesquisa marcado, e ela já fica com uma casa de oficial também marcada pra ela, então tá contratada lá, ela vai ser contratada, ó, ela já fica com a bolinha na cabeça de oficial, e ela já vira um cientista e vai lá fazer pesquisa, ó, o outro aqui também, ó, o Abdullah aí aqui, ó, ele também tem bônus, tá, e ele também tem bônus defensivo, mas eu quero pesquisador por enquanto, porque a gente já quer gerar pontos de ciência pra fazer a pesquisa, tá, quanto antes você começar a fazer a pesquisa, melhor, então pesquisa esse cara aqui também, e ela já tá indo lá embora, e o que eu preciso mais aqui, eu preciso de um cozinheiro, já tá aqui, ó, esse cara aqui eu já tô vendo que ele tem um traço de cozinha, então ele é bom pra cozinha, então já clico aqui, automaticamente ele fica marcado pra ir pra cantina, e uma casa de oficial, tá contratado também, certo, ele já vai lá começar a trabalhar na cozinha, e o que mais que eu tenho aqui, ó, mais um pesquisador, olha aí, então já vai pra pesquisa também, cada edifício de pesquisa abriga dois pesquisadores, então ainda tem espaço pra mais um pesquisador, lembrando, tá, que cada um que eu contrato vai diminuindo o meu salário diário, tá, então qual que é o macete do jogo, Marcelo? O macete do jogo é você não passar do seu limite de ganho diário, tá, então atualmente aqui eu estou com 1.025 ainda sobrando de dinheiro agora pra contratar mais gente pra trabalhar, então eu preciso de alguém que fique aqui na manutenção pelo menos, tá, o bônus de manutenção ele é combado com a força, tá, o bônus de pesquisa ele é combado com a inteligência, e assim por diante, né, então o bônus é combado com o outro, então eu preciso de uma pessoa que seja forte pra trabalhar na parte da manutenção, ó, essa aqui tem dois traços positivos, ó, ela aumenta a força 25% mais rápido, e ela aumenta a precisão 25% mais rápido, então ela é melhor pra ser um recruta, né, pra treinar, do que pra ser alguém que vai trabalhar nos edifícios de oficialato, né, que são aí os que trabalham na base pra proporcionar melhores condições de vidas para os soldados, tá, então ela vai ser melhor pra mexer aí com a parte de força ou com a parte de precisão, então eu vou contratar ela como recruta, aqui, ó, ela não tá sendo colocada em nenhuma construção ainda, mas eu quero que ela vá, por exemplo, ainda não coloquei nenhum edifício ainda de treinamento, é verdade, mas eu já vou contratar ela como recruta, tá, então ela é a primeira recruta nossa, certo, vou pegar aqui quem tem o melhor bônus aqui de força, ó, por exemplo, a Polina, ela tem um bônus de força bom e vou colocar ela na manutenção, aqui, ela já vai automaticamente pra manutenção e pro edifício ali de oficialato, tá, pronto, contratada, e aí sobrou mais quatro pessoas e eu tenho 400 de dinheiro sobrando, tá, por que que tem 400 de dinheiro sobrando? Porque eu fui contratando vários oficiais, né, então eu tenho o mínimo de pessoa necessária agora pra trabalhar na base, mas ainda não coloquei ninguém pra treinar ainda, e é isso que a gente vai fazer agora, tá, que é a segunda parte, que é a parte do treino, a parte do treino você tem que focar ela diretamente no que você precisa pra fazer as missões, pelo menos aqui no início, então, a princípio, é, o sargento ali, ele tá avisando pra gente que tem uma missão pra ser feita, que é Salve os Repolhos, né, Salve o Mundo, né, uma referência aí ao seriado Heroes, né, pra quem lembra, que foi um ótimo seriado no início, mas depois degringolou de uma forma inacreditável, mas foi bom no início, né, que era Salve a Cheerleader, né, Salve o Mundo, ele pede ali pra você que você, pra fazer essa missão, você tem que ter um operador de comunicação e dois operadores de artilharia, tá, aqui, essa bolinha amarela aqui, ele mostra pra você que bônus de comunicação é inteligência, tá, e na artilharia aqui ele mostra pra você que bônus de artilharia é força, que é o vermelho, tá, então amarelo é inteligência, o vermelho é força, o azul é agilidade, né, que é o Cardio, né, e o Violeta é precisão, tá, então nós precisamos de um edifício que melhore a inteligência dos soldados e um edifício que melhore a força dos soldados, então vamos atrás disso aqui agora, tá, vamos voltar aqui com a tecla M, certo, e aqui, vamos lá, contrata aqui, ó, o cara indo embora aqui, ó, cansou de esperar, vamos dar uma olhada se chegou mais alguém muito bom aqui pra gente, gente, aparentemente não tem nenhum traço bom, mas essa daqui, ó, ela tem 10 de força já, ela tem 14 de velocidade, essa aqui tem 16, não tem nenhum que é muito bom em força aqui, mas o Toji aqui, ó, ele é bom em inteligência, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um edifício aqui, ó, vou construir um edifício de treinamento militar de inteligência, que é esse aqui, tá, reparem que esse edifício ele não tem nenhum debuff de barulho, tá, então eu vou clicar aqui, ó, fiz ali, meu edifício de treinamento de inteligência, certo, vou clicar aqui no painel de recruta de novo e vou pegar aqui o Toji, ó, Toji vai ser contratado como soldado, ele já marca aqui automaticamente inteligência e vou contratar, ele automaticamente, ele já vai lá pra treinar inteligência, só que ele fica marcado aqui que ele não tem um objetivo definido, ó, ele não tem, mas de qualquer maneira no painel de soldados aqui embaixo aqui, ó, eu posso clicar nele, tá vendo, ele vai marcar que ele não tem um objetivo definido, vou clicar nele de novo e vou falar pra ele aqui, ó, o seu objetivo, ó, set goal vai ser aqui, ó, comunicação, certo, e aí ele já desmarca que ele não tem mais um objetivo, agora ele tem um objetivo que é comunicação, que é essa barrinha aqui, ó, quando ele chegar nessa barrinha aqui, eu já posso especializar ele em comunicação, tá, essa daqui, ela tá marcando o quê? Vamos dar uma olhada nela, ela tá dizendo ali que ela não tem uma construção válida pra ela, ela é o quê? Um soldado, então ela precisa de um local de treinamento, tá, então eu preciso especificar pra ela um local pra ela treinar, então eu vou colocar aqui agora um edifício pra treino de força, reparem que o edifício de treino de força, ele tá saindo uma bola dele ali, ó, que é o que representa o barulho, tá, então por isso que eu vou colocar mais pra cá um pouco, edifícios que fazem barulho, eu vou afastar pro lado de cá pra não atrapalhar lá as outras construções, certo, treinamento de força, agora eu posso clicar nela aqui diretamente ou vir aqui no painel, clicar nela, segurar o alt, ó, e aí com o alt segurado, opa, peraí que eu, peraí, clica nela, é o shift, desculpa, segura o shift, tá vendo, ó, eu posso colocar ela direto aqui no edifício de força, ó, pimba, e agora ela já tem o que treinar, só que ela não tem objetivo definido também, então eu clico aqui no objetivo dela e ela vai treinar artilharia, certo, então eu preciso de pelo menos mais um na artilharia, tá, se eu contratar mais um, eu vou ficar com saldo negativo, mas vai ser um saldo negativo pequeno, tá, então eu vou vir aqui no painel de recrutamento, ó, tem dois que tem um traço negativo aqui, ó, que é o jinx, ele aumenta a chance de se machucar durante uma missão, não é um traço muito legal, mas também ele aumenta a força 25% mais rápido, tá, mas eu vou rejeitar ele, abre espaço aí pra mais gente, esse aqui tem o mesmo traço, vou rejeitar ele também, essa daqui tem um traço positivo e ela tem 15 de precisão, ela já vem com 15 de precisão, ela é hand, né, então ela é muito bom em trabalhos manuais, então a experiência de manutenção dela aumenta 25% mais rápido, então ela já é uma ótima contratada aqui pra área de manutenção, o que eu posso fazer? eu posso contratar ela e demitir a outra, aqui, ó, contrato ela, certo, vem aqui no meu painel, aqui de soldados, é, clico de soldados, é, de soldados, deixa eu procurar aqui a parte de manutenção aqui, ó, dois de manutenção aqui, e eu tiro a outra, essa daqui, eu mando ela embora, pimba, tchau, certo, pra não ficar gastando meu dinheiro, vai embora, demiti ela e a outra fica, aí ela foi embora, tá, ela vai finalizar o serviço dela, ó lá, voltou o meu salário aqui a ser positivo, porque essa aqui, ela tem um retorno muito melhor em termos de eficiência, ela vai ter um retorno muito melhor, e a galera já tá treinando, tá, deixa eu mostrar pra vocês como é que é o treinamento aqui, ó, aqui, ó, ó lá, o supinão, supino reto, toma, toma, só que esse braço aí tá um pouco mais pra baixo do que deveria, tá meio estranho esse braço aí nesse supino, né, mas tá bom, tá treinando, é, não demora muito não, tá, pra subir os status, mas ela precisa subir ali, ó, deixa eu ver se tem mais alguém faltando alguma coisa aqui, ó, o jogo já está me avisando que tem cinco pesquisas disponíveis, tá, se eu clicar aqui, ó, eu posso, por exemplo, fazer a pesquisa aqui já pra liberar, é, os especialistas em explosivo, então vamos já liberar, já tá disponível, tá, e posso liberar aqui o especialista de infantaria, né, que precisa de precisão, né, pra atirar, é claro, liberar também, e aí tá falando aqui que eu também posso liberar a terapia psicológica, né, pra melhorar aí os nossos soldados, posso liberar também, certo, e aí não tenho mais nada disponível pra pesquisa, ó, aqui em cima aqui está tudo ok, mas não está tudo ok, por quê? Porque os nossos soldados, eles também precisam de algum tipo de, né, de distração, então aqui na parte de moral aqui, entretenimento, eu posso colocar um entretenimento aqui pra eles que vai melhorar a moral deles, tá, quanto mais caro, mais gente vai caber, tá, então vamos pegar aqui, por exemplo, o edifício de entretenimento aqui, que tem vários jogos, olha o tamanho do barulho que ele faz, ó, ó, a distância que vai o barulho dele, ó, então vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, vamos disponibilizar pra eles nesse ponto aqui, certo, e se vocês repararem aqui na minha parte econômica, ó, vocês já vão ver que de construções a minha pizza é isso aqui, e de alimentação pega esse pedacinho aqui, de resto não tem mais nada, tá, e aqui agora eles já estão treinando, certo, os edifícios aqui já estão gastando, é, gastando energia, tá, mas só que reparem ali que o combustível ali, ó, vai chegar um certo momento que ele vai acabar, tá, combustível tá indo, tá indo embora, tá acabando, então o que a gente precisa, a gente precisa determinar agora, aqui, combustível, eu acho que eu já tinha colocado, não tinha, acho que não, e eu vou colocar aqui, ó, parte de combustível aqui nesse local, e já vou mandar comprar combustível, clica aqui, certo, comprar, pode comprar o máximo disponível, ele mostra ali o valor, e comprei, beleza, o jogo já está avisando que tem aqui, ó, alguém tá pronto pra ser especializado, só que eu ainda não tenho o edifício de especialização, tá, vamos clicar e vamos ver quem é, é, é o especialista em comunicação, ó, que é inteligência, então vamos construir o edifício pra ele, clico aqui, parte de treinamento, aqui, ó, especialista em comunicação, ó, faz barulho também, então vamos pôr ele aqui de frente com o de inteligência, não, o de inteligência é aqui, né, a área que ele pega aqui de barulho é mais ou menos aqui, então pode ser aqui, ó, certo, e aí agora com esse edifício aqui, eu posso vir aqui no cidadão, cadê ele, aqui, ó, soldados que estão com warning, ó, você pode, é, colocar só os warning, só os que tem alguma coisa pra ser feita neles, tá, eu clico nele e aqui ele já avisa pra mim que eu posso especializar em comunicação, ó, é só aceitar, ó, ele já vai avisar pra onde vai, certo, e aceito, pronto, ele já vai lá fazer o treino de comunicação, beleza, então por enquanto tá tudo indo bem, vamos ver o que a gente tem mais aqui de recrutas aqui, clico aqui no painel de recrutas, ó, essa aqui é a do S fácil, 5% mais rápido, vaza, não quero, esse aqui perde 10% da motivação sem um tempo livre, então vaza também, não quero, é um jogo sobre microgerenciamento, tá, o jogo é muito micrado, então se você não gosta de micrar, não vai ser um jogo que vai te agradar muito, tá, porque vai ter uma hora que vai ter muita coisa acontecendo no mesmo tempo e isso não agrada muita gente, então toma cuidado, tá, conforme mais gente você vai contratando, mais micrado o jogo vai ficar, beleza, ó, passou um dia, virou o dia, tá, eu acumulei ali 50 de lucro, né, pra esse dia aqui, e já apareceu mais um soldado ali que está pronto para especialização, vamos clicar nela aqui, ó, ela já tá com a força necessária, eu não defini nenhum objetivo para ela, que seria aqui, ah, tá, eu não tenho, peraí, peraí, que eu não tenho a construção de especialização, tá, que seria artilharia, vamos aqui na parte de construção, eu vou definir aqui a especialização em artilharia, ó, ó o tamanho do barulho que isso aqui faz, ó, ó a distância que vai, tá, porque aqui o bicho vai pegar, certo, e ele precisa, ó, de um item específico ali, ó, que é munição, então vamos determinar aqui já mais um, cadê aqui, ó, logística, e aqui, ó, munição, certo, que eu preciso comprar a munição para esse edifício funcionar, que ela vai ir gastando com o tempo, vamos colocar de frente aqui, certo, e fazer a compra dessa munição, comprar, beleza, certinho, e agora com o edifício ali eu posso especializar, clica nela, especializar em artilharia, aceitar, certo, e falta mais um ainda com especialização em artilharia, vamos ver se tem alguém bom aqui para ser contratado, temos aqui esse cidadão aqui, ó, que a força dele aumenta 25% mais rápido, perfeito, é o que a gente precisa, vamos mudar ele aqui para treinamento de força, certo, já direto para ele entrar aqui, e ele já vai direto para as barracas ali, barracas não, né, alojamento, vai direto para o alojamento, clica aqui, está contratado, ele já vai entrar treinando, certo, uma coisa que a gente pode fazer também é definir se o soldado, ele vai trabalhar durante o dia ou durante a noite, tá, no caso esse que eu contratei aqui agora, ele está para trabalhar durante o dia, cadê, não, ele está para trabalhar durante a noite aqui, peraí, não, aqui, durante o, é, ele está durante a noite, ó, então durante o dia ele vai dormir, ele não tem aparentemente nenhum buff ou debuff trabalhando à noite ou de dia, então não tem problema, e aí eu vou marcar ele aqui para setar aqui uma especialização, artilharia também, e deixa ele treinar ali, eu já estou com menos 300 diários já, tá, então se eu não completar a missão para ganhar mais territórios, tá, que no caso seria esse território aqui, cada território conquistado aumenta o seu ganho diário, tá, então pode ver aqui, ó, é, aqui, ó, territórios liberados, mais 2.500 por dia, eu não sei se todos os territórios são 2.500 por dia, mas a princípio cada território que você for conquistando é mais 2.500 por dia, então o jogo é um balanceamento entre o tanto de território que você tem conquistado, tá, e o tamanho do seu, do seu acampamento militar, tá, base, esse é o básico do jogo, tá, então se você contratar muita gente aqui no início aqui e não controlar isso, o que vai acontecer? Você vai quebrar, tá, e aí você tem que pegar empréstimo, e aí vai ter todo esse problema pela frente para lidar, então se você for controlando o que você pode fazer aqui no início, e for só gastando conforme for entrando o dinheiro, vai chegar um momento que vai estar entrando muito mais dinheiro para você, e você vai estar podendo aumentar cada vez mais sua base, porque se você começar a aumentar muito sua base e ficar muito tempo sem fazer as missões, seu dinheiro vai começar a cair e vai ter uma hora que você não vai ter mais como retornar, você vai pegar um empréstimo e aí vai começar a gastar dinheiro todo dia também, e torna-se uma bola de neve, tá, então você tem que controlar o tamanho da sua base com o que você está fazendo, vamos chegar mais perto aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui enquanto o cara está treinando força lá, esse aqui é o alojamento do Oficialato, aqui é a parte do cientista, o cientista está trabalhando aqui, tem um aqui e tem um aqui, na verdade deveria ter três cientistas, esses dois aqui estão trabalhando no turno da noite, aqui é a parte de treinamento de inteligência, certo, aqui é a parte do oficial de comunicações, olha lá ele arrumando a antena, da hora, tá, as artes são muito bem feitas, olha lá o maluco na barra, show de bola, olha o porquê que o edifício de artilharia faz muito barulho, olha aí, o cara está treinando com a .50, né, e a parede da onde está atirando, está virada para a parte onde o pessoal está treinando, perfeito, esse é o acampamento militar perfeito, olha lá, treinamento ali de força, artilharia braba, certo, aqui é a parte onde eles se divertem, é o edifício de entretenimento, para deixar a moral deles alta, e tem também mais um detalhezinho aqui, para ajudar que a parte de decoração, a gente pode iluminar as ruas, tem postes aqui, que dão iluminação para eles, pode sair espalhando isso aqui, em frente às entradas das construções, eu não sei se tem algum bônus positivo para isso, mas você pode ir colocando, ainda não descobri se tem algo positivo para fazer isso, a princípio parece que só gasta dinheiro, a princípio, parece que só gasta dinheiro, mas aí, você pode ir colocando bônus de iluminação, principalmente nas esquinas, olha lá, certo, mas só para deixar claro, tem vários edifícios aqui, decorativos, que melhoram aí, isso aqui custa 5 mil, diz que aumenta, a decoração do acampamento, mas eu não sei ainda, para que serve exatamente isso, certo, e vamos ver quanto falta aqui, para o cidadão, upar a força aqui, para ele se tornar um especialista, falta pouquinho, falta pouquinho, enquanto ele vai treinando, deixa eu mostrar para vocês aqui, a HUD dos soldados, que é um pouco diferente da HUD dos oficiais, enquanto ele vai treinando aqui, deixa eu mostrar para vocês o treinamento, enquanto ele vai treinando, aqui é a foto dele, os traços que ele tem, esse aqui é o rating dele, que é a soma de velocidade, força, inteligência e precisão, então ele tem 81 de rate, isso aqui, se eu não me engano, é a quantidade de missões que ele finalizou, ele já pode especializar, clica aqui, vai especializar em artilharia, e aceitar, certo, então agora ele é um artilheiro, um artilheiro é bom, aqui, ele está especializado em artilharia, ele está trabalhando no turno da noite, aparentemente, então de dia ele vai descansar, aqui são os status dele, saúde, alimentação, energia e moral, o quanto ele custa por dia, aqui é a XP dele, aqui é a soma dos status atuais, nenhum treino definido no momento, então ele está sem nenhum treino, certo, aqui é para monitorar o soldado, então se eu clicar aqui, ele fica marcando aqui para mim, todos os status dele o tempo inteiro, então se eu clicar de volta, some, aqui é para eu mandar ele trabalhar o tempo inteiro, aqui é para mandar descansar o tempo inteiro, e aqui é para mandar ele embora, certo, aqui embaixo são os status dele, o que ele está treinando no momento, aqui é a agenda dele, como é que ele, onde é que ele está descansando, e onde é que ele está trabalhando, no caso aqui ele está descansando durante o dia, e aqui são os edifícios que ele ocupa, o edifício de artilharia, e o edifício onde ele dorme, que é o alojamento dele, que você pode trocar a qualquer momento aqui, o que o cara está fazendo clicando aqui, está vendo aí, você pode trocar, só que se você trocar para uma coisa, que ele não está fazendo no momento, não adianta nada, está avisando que alguém, não pode trabalhar na cantina aqui, vamos ver o que está acontecendo, o que está proibindo você de trabalhar na cantina, tem comida, está, ele está no turno dele agora de descanso, então isso quer dizer que se alguém durante o dia, entendi, eu posso trocar o turno dele, vamos trocar nele, aqui ele estaria dormindo agora, vamos mudar o turno dele para o dia, só que o problema disso, é que ele já está ali com fome, está cansado, então o ideal mesmo, era contratar mais um cozinheiro, para trabalhar no turno da noite, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem aqui de bom, se tem mais um cozinheiro, tem mais um cozinheiro aqui, mais um cozinheiro, então, manda ele para a cozinha, certo, e ele vai trabalhar no turno da noite, e aí vai ter um de dia e um de noite trabalhando na cozinha, perfeito, essa daqui se machuca fácil, então some daqui, esse aqui, recupera a energia mais devagar, então sai fora também, essa aqui, ela é muito boa em velocidade, então, edifícios aí que utilizam velocidade, ela vai se dar muito bem, e ainda por cima, ela tem ali, liderança, que aumenta a chance dela, ter sucesso na missão, em 5%, ela é um ótimo recruta, eu vou contratar ela por enquanto, e vou deixar treinando ela a inteligência, só por enquanto, beleza, a galera está indo comer, vamos ver se tem mais alguém apitando alguma coisa aqui, pronto, resolvi todos os problemas aqui, que estavam apitando, galera que eu mandei embora, tem mais 4 ali disponíveis, vamos ver o que eles tem de bom para a gente, esse aqui, ele é heróico, reduz a chance do esquadrão, não conseguir voltar de uma missão em 15%, então ele comba bem, para completar missões, só que ao mesmo tempo, ele tem uma chance maior de 15% de se machucar durante missões, mas ele é um bom soldado, ele é um bom soldado, ele não é ruim não, então vou contratar ele também, já deixar ele engatilhado aí, para a gente, esses 3 aqui, por enquanto, deixa aqui, vamos lá, vamos para a nossa primeira missão, já temos ali todos os especialistas necessários, então, Marcelo, o que precisa para a missão, deixa eu só fechar aqui a área da rua aqui, até o canto, até aqui, certo, o que a gente precisa para fazer missões, precisamos de um heliponto, que é aqui na parte do essencial, então sem um heliponto, você não consegue fazer missões, então vou disponibilizar o heliponto aqui, faz bastante barulho, por isso que eu coloquei aqui embaixo, e agora com o heliponto, eu posso clicar aqui na missão, e posso mandar a galera para fazer a missão, temos esse cidadão aqui, e ela e ele, certo, 3 pessoas para fazer a missão, o meu rank de batalha é 79, e o do inimigo é 60, quanto maior o seu rank de batalha, maior a chance de você completar a missão, aqui eu estou com uma porcentagem aqui, um pouquinho maior que 60%, aparentemente, de completar essa missão, vamos ter que ir assim mesmo, é o que eu consegui aqui, isso é baseado no rate dos soldados, então quanto maior o rate dele, quanto mais bem treinado eles estão, maior é seu rate, então vamos começar essa missão, olha lá, o helicóptero vai para lá, e agora inicia-se ali em cima, a contagem de tempo da missão, e agora é só aguardar, eu estou com um rate de menos 1.325 por dia, está avisando aqui, que não tem ninguém trabalhando na manutenção durante o dia, certo, então vamos contratar aqui outra pessoa para ir para a manutenção, essa aqui é uma boa cozinheira, mas eu já tenho dois cozinheiros, vamos ver alguém que tem a força maior aqui, a Samanta, Samanta, você vai trabalhar na manutenção durante o dia, certo, e não tem edifício para ela morar, não tem edifício do oficialato para ela, então vamos contratar ela aqui, certo, e vou construir um edifício para ela poder morar, que ela não tem ainda, aqui o edifício de oficial, vamos colocar aqui para cima, que está tudo ficando por aqui, vai marcar ali que ela não tem casa, que seria ela aqui, mas eu posso simplesmente clicar direto aqui, e marcar que essa casa aqui é a dela, para ela não ter problema nenhum, e eu já tenho 23 pesquisas disponíveis para serem feitas, vamos ver o que a gente tem de bom aqui, eu posso dar upgrade nas minhas áreas de treino, eu posso liberar mais áreas de treino, então eu posso liberar aqui a parte da espionagem, a parte da aviação, a parte dos blindados, dos tanques, posso liberar também a parte aqui, posso dar upgrade, no que eu já tenho aqui na parte de saúde, posso dar upgrade também na parte aqui dos armazéns, então se eu dar um upgrade por exemplo no armazém de comida, que é o que eu vou fazer agora, para mostrar para vocês, vai gastar mil, certo? Vamos dar um upgrade, e o que eu posso fazer agora com ele estando no nível 2? Eu posso vir até aqui, pagar para dar o upgrade, aí ele vai para duas estrelas, e agora ele com duas estrelas no nível 2, eu posso definir aqui, o quanto é que eu vou, para fazer a compra automática, então por exemplo, se a comida ficar abaixo de 50%, ele compra automaticamente, então agora no nível 2, eu posso fazer isso, ele está dizendo que nesse momento, está fazendo barulho 100%, está afetando ali as residências, mas já passou, é coisa rápida, certo? E a missão está torando ali em cima, tem dois aqui que estão sem objetivo, vamos dar uma olhada aqui, só para eu lembrar o que é que eles fazem de bom, esse aqui, ele é um líder nato, e ele, eu poderia colocar ele já para treinar a parte de velocidade, então vamos contratar um edifício aqui, para treino de cardio, aqui, azulzinho, melhora a velocidade, faz barulho também, vamos colocar ele virado para cá, certo? E vamos definir um objetivo para ele, aqui, vamos colocar ele para treinar velocidade, e aí ele vai para lá, para fazer o treino de velocidade, quando ele chegar aqui, eu mostro para vocês, como é que é o treino, que agora ele está treinando inteligência, e ela também, está treinando inteligência, e eu já posso fazer mais um, edifício aqui de treino, que seria o próximo, que seria o de precisão, que também faz bastante barulho, olha lá, só que reparem um detalhe, quanto mais edifício eu estou colocando, mais está carregando a minha rede, ela já está chegando em 80% de consumo de energia, por isso que eu já coloquei 3 aqui, olha lá o cara pegando ali, entregando o combustível no gerador, tem outras formas de energia, eu não mostrei aqui, mas depois a gente pode liberar outras formas de energia, então com 2.500 eu posso fazer um upgrade no gerador, e aí eu libero ali a energia eólica, e os painéis solares para pesquisa, e por último ali tem a bateria para pesquisar também, vamos ver o que faltou aqui, esse aqui também utiliza munição, aqui o treino de precisão, e terminou a missão, infelizmente parece que deu ruim, a missão foi concluída, mas parece que alguém se machucou, tinha uma setinha para baixo ali, então consegui completar, todo mundo voltou, todo mundo voltou, a missão foi um sucesso, e eu tive uma recompensa de 6.048, e não tive nenhum bônus de resposta rápida, que é quando aparece a missão, você já pega, faz ela, e termina ela muito bem, você ainda tem um bônus, então ok, ganhei lá meu 6k, liberei mais um território, o cara vai agradecer ali para mim, certo? e nesse território aqui, eu libero coisas para fazer, então eu liberei aqui, a parte agora de medicina, então eu posso fazer agora, compras de medicina, porque meus soldados, vão começar a se machucar, daqui para frente, certo? E com esse território liberado, eu tenho agora, um total de 5.000 por dia, e agora o que acontece, vamos voltar lá, olha lá, eu já tenho 875 por dia agora, então eu já não estou mais negativo, no ganho aí, para a próxima missão, ele pede ali, dois especialistas em, deixa eu só lembrar aqui, o que é isso? Dois especialistas de infantaria e precisão, e um especialista em explosivos, beleza? Mas eu acho que isso aí, vocês já entenderam como funciona a mecânica, já viram aqui como funciona a parte aqui do treinamento, ele está sem nenhum objetivo ainda, então definir o objetivo, o especialista em explosivos aqui, ele precisa de cardio, que é o azulzinho, então eu posso colocar ele para começar a treinar já, o treino aqui de fazer o treino de explosivos, certo? Então ele já está com o objetivo setado, ele passando por baixo do, eu acho que era me farpado, certo? E a próxima construção, que seria essa aqui, que está sem objetivo nenhum, eu posso colocar ela, para fazer o treino lá de precisão, e definir que o objetivo dela, vai ser aqui, treinamento de infantaria, e aí ela já fica também para a próxima missão, mas só que eu preciso de mais um na infantaria, vamos ver se tem alguém bom aqui para ser contratado, agora eu tenho dinheiro sobrando, vamos ver se tem alguém bom aqui, essa aqui é força, essa aqui, ela tem 17 já de infantaria, esse aqui também tem 17, ele é bom em manutenção, esse aqui, já vamos colocar ele aqui para treino de infantaria, e vamos contratar um meninão, dessa forma, ele vai ficar sem objetivo, eu posso clicar aqui, ver quais estão sem, com avisos aqui marcado, e vamos marcar ele, para fazer o treino, também aqui de precisão, certinho, e aqui, já marcou aqui para mim, que não tem como, conseguir, levar combustível para lá, porque acabou o meu combustível, como não está upado isso aqui, eu não fiz upgrade, eu tenho que fazer a compra manual, não tem jeito, então compra combustível aqui, manualmente, e aí o helicóptero vem trazer, isso é até dar o upgrade, depois ele faz de maneira automática, no nível 2, como eu mostrei para vocês, aqui, já vai chegar aqui, já estão treinando aqui, coisa linda, então já tenho dois treinando, precisão aqui, para ser meus especialistas de infantaria, certo, e tenho um aqui, treinando para ser o meu especialista, em explosivos, para fazer a próxima missão, e aumentar o dinheiro, e assim, gerar aquela bola de neve, por isso que eu falei para vocês, não adianta dar pausa, por quê? Porque se você der pausa, você perde aqui, a escolha de um bom soldado, esse aqui, party animal, perde 10% da motivação, se não tiver um tempo livre, então vai embora meu filho, não quero você, ela, também, party animal, está rejeitada, esse aqui, glutão, precisa de mais comida, está rejeitado, e aí vai liberando espaço aqui, esse aqui, ele é bom de treino de força, a gente já pode contratar, e deixar ele no esquema aí, para treinamento de força, eu coloco ele aqui, força, e já deixa ele treinando força, ela, na verdade, desculpa, aqui, contratar, e já deixa ela treinando força, cada edifício de treinamento, ele tem o espaço para 8 pessoas, se eu não me engano, esse aqui, cabe 16, esse aqui cabe 8, é o de especialização, cabe, cabe 16, cabe 8, desculpa, o de especialização, e o de treinamento, cabe 16, então um só, dura muito tempo, então não precisa ficar fazendo vários, edifícios de treinamento, a não ser que esteja muito, muito grande a sua base, aqui, está falando aqui, que o, Artyon está baixo em estamina, ele está trabalhando durante o dia aqui, eu posso simplesmente marcar para ele descansar agora, porque ele está muito baixo, então eu vou marcar ele para descansar, e provavelmente o jogo vai me avisar que não tem gente na cantina trabalhando, e aí eu posso pegar o meu outro cantineiro aqui, aqui, o meu outro cantineiro, que é esse aqui, que está bem descansado, e posso inverter o turno dele, como eu falei, muita micragem, o outro foi descansar, e esse aqui, foi trabalhar lá, vai trabalhar vagabundo, porque não tem ninguém na cantina, certo? Perfeito, acho que para apresentar o jogo, é que vocês entenderam, o jogo é bonito, é bem feitinho, a campanha dele está bem feita, mas se você não é fã de micragem, não aconselho, beleza? Esse aqui já está no treinamento, mas eu não defini nenhuma especialização para ele, mas isso não tem problema, isso aqui, é só que ele não tem um objetivo definido, mas não quer dizer que ele não vai treinar, beleza? Finalizou o episódio por aqui, espero que vocês tenham curtido, se curtirem e querem ver mais do jogo, querem ver, avançar aí nos territórios, ver as outras especializações, pesquisas e tal, vai depender só de vocês aí nos comentários, conforme for o feedback, eu faço mais um episódio, e a gente vai indo dessa forma, beleza? Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê talvez no próximo episódio, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON